Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, hoje a gente vai continuar o vídeo de ontem então, né, tropa? Continuar os nossos raids, né, bem? Agora a gente tem que avançar, galera, o máximo possível, tropa. Avançar como, galera? É... raidar o máximo de base possível, o mais rápido possível. Por quê, galera? Porque agora é a hora que a galera começa a logar de novo no jogo e aí começa a upar as bases pra ferro, né, tropa? Porque agora você já pode upar a base pra ferro e também pra steel, né? Porque a bancada já tá, é... na verdade, já estamos na civilização industrial, né, tropa? A forjinha tava até um pouquinho de ferro. Aí, dormindo. É o que eu falei pra vocês, galera. Então os caras fazem um quadradinho ali e deixam a forja queimando ferro porque não pode upar a base pra ferro, mas pode queimar o ferro, tropa. Você não consegue queimar o steel ainda, né? E aí depois que atualizar pra civilização industrial, você consegue upar a bancada aí intermediária e você consegue também upar a sua base pra steel, né, galera? Ferro e steel. Então a galera deixa as forjas tudo queimando ferro, faz a base gigantesca e deixa as forjas tudo queimando ferro, galera. A quantidade exata de ferro que dá pra você upar sua base inteira pelo gabinete, né? E assim que muda pra civilização industrial, aí a galera entra no jogo de novo, aí começa a farmar só pra raid, né, galera? Só farm de bomba, pra raidar, essas coisas de bomba, pólvora, sulfur, madeira, essas coisas, só pra farm de raid mesmo. E aí já pode upar a base pra ferro, né, galera? O cara já tem as forjas tudo queimando de ferro, aí já pode upar a base inteiramente pelo gabinete de ferro, né? Ó o tanto de cartão roxo, azul, que eu consegui, ó. Aí, deu um lootzinho até bom aqui, ó. Ó o chassi de carro, opa, já vou fazer meu carro. Acho que vai faltar engrenagem lá na base, acho que eu tenho 15 engrenagens só na base, troca. Eu tirei tudo, né, pra pegar peças. Sobrou mais nada, beleza. Tem uma outra base mesmo que eu tenho que raidar ali. Oxi, olha essa aqui. Olha, tava aqui do lado, eu nem tinha visto, galera. Essa aqui é do lado da onde eu haidei, aquele gervãozinho, ó. Se o cara fez isso aqui agora, não é possível, não tava aqui. Não, mas se o cara, não tem ninguém aqui no repórter, se o cara tivesse aqui fazendo essa base, ele estaria, ele teria visto eu raidando, né, ele teria me dado o counter-hide, tô sem, sem arma, sem nada. Bom, agora eu peguei a 12 lá da arma, da base, né. Raide dupla, beleza. Beleza, explodiu. Tem ninguém no repórter ainda. Esse aqui tá no repórter aqui, galera. É minha outra conta, tá? Aquela, é... Aquela conta que tinha o nome Rubio, né. A conta que tinha o nome Rubio. Beleza? Quebrou o teto aqui mesmo, é... É base bunker, né, tropa? Lembra também, pra nós, quem não for inscrito no canal, já se inscreve bem, deixe o seu like. E tem um novo canal também de lives lá, né, tropa. Quem não for inscrito lá também, já se inscreve. Já estamos chegando aos dois caras lá de inscritos, galera. Agradecer muito a vocês aí, tá bom? Pelo carinho de vocês, tropa. Ó, o Gabriels tá aqui. Mas o cara tá online, tropa. Não tem lógica. Essa base não tava aqui, não. Acho que ele só não quer dar liberação, né. Porque ele não quer perder o luxo que tá na mochila, que a vez tá farmando alguma coisa. Mas ele tá aqui, cara. Ele tá em algum lugar aqui, esse cara. Ele tá online. Ó, apareceu no repórter. Meu Deus do céu, vambora. O que eu já cortei o vídeo, galera, é que quando eu vi o cara no repórter, eu já corri lá na base levar o loot, né. Na verdade, eu não levei o loot, tropa. Eu dei liberação em cima da cama. Que daí eu já voltei a buscar as bombas, né. O loot tá em cima da cama ali. Não tem perigo, galera. Porque quando você morre, ou dá liberação com o loot, fica no seu loot ali, naquela caixinha de loot. Ele demora, se não me engano, 15 minutos pra sumir, tá. Agora, se você dropar o loot no chão, ele demora 10 minutos mais rápido. Nossa, faltou uma bomba ainda, 3 bombas. Ah, deve ter skin, né. E eu não vi. Na verdade, eu não consigo ver, né. Por causa da... Eu não baixei os pacotes de skin. Vê só o impaço daqui agora e pronto. Tem um trabalhinho pro cara fazer, ele vai ter que fazer de novo. Deixo pra ele vir, pra essas bases da mão de trabalho. Bom, então, eu não vou poder de baixo nem entrar o que você tava pedindo, né, pra gastar pouco loot pra fazer. E a base segura, né, galera. Pra quem joga só, não tem muito tempo pro jogo, né, esse tipo de coisa. Uma base muito boa pra você jogar, tropa. Muito boa mesmo. E até um outro modelo de base também, tropa. Eu tô examinando aí pra mim criar um novo modelo de base pra vocês, tá. Uma base mais segura, né. Mais segura ainda. Bom, galera. Eu tô indo ali no aeroporto agora pra triturar as coisas. Aproveitar pra fazer o cartãozinho roxo. Agora já tem a sala roxa, né. Então agora já consegue pegar um lootzinho melhor, né, tropa. Vocês podem ver que eu já tenho dinamite, já tenho bomba a óleo. Tem as munições 5.56, 7.62, munição de 12. Lembrando que eu não precisei aprender essas fórmulas, tá, tropa. Você aprende elas automático conforme você vai rodando a bancada lá pra você avançar a bancada, tá. Aí só falta o pó branco, né. Esse pó branco, galera, é o mais difícil que tem de achar nesse servidor, tropa. Nesse modo de jogo. O pó branco é o mais difícil que tem pra você achar. O certo é que você acha alguma, é... Não sei se dá pra triturar a rocket, galera. A rocket de baixo não tem como, né. E nem a bala de lance também não tem como você triturar. Já a bala de lance, de bazuca, aquela forte, eu já não sei se tem como triturar. Aquela eu acho que tem. Igual a C4, né. A C4 você consegue triturar. Ah, e lembrando aqui também, galera, aqui, ó, dinamite, bomba óleo, C4, não precisa procurar ela na sala, tá. Você acha ela, você consegue ela rodando a bancada lá. Então você quase que toma uma balada de tanque de guerra. E falando na live, né, tropa. Segunda-feira a gente vai ter a nossa primeira live, tá, galera. Lembrando que eu vou jogar com os inscritos, tá, tropa. Mas como é que esse tanque tá me acertando aqui, meu Deus? A ver que vai me matar, não é possível. Não, socorro. Lá, tire! Ah, tanque desgraçado, eu sabia. Ah, não, tem que fazer esse tanque aí, tropa. Não dá, não. Esse tanque é apelão, viu, tropa? Meu Deus do céu. Esse tanque aí leva clã, leva três, quatro cantos aqui, drogantil. Leva tudo, não sobra um. Vou botar aqui pegar meu loot. Eu esqueci de trazer a máscara, mas dá tempo rapidinho. Vou pegar lá a primeira máscara, depois eu pego o resto. Vou triturar essas coisas aqui tudo, galera, essas armas, essas coisas que triturar tudo, porque pega steel, né. Steel e peça, né, galera? Aqui você tem que juntar o máximo de peça possível, viu? Aqui no final do servidor mesmo, eu tava com 35k de peça. Então, galera, como eu tava falando vocês da live, né, na segunda frente vai ter live, tá, galera? Então vai ter lá no novo canal do YouTube, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, se você não for, se inscreve também. Deixa o seu like lá no videozinho que o Alfa deixou. E tem uma nova... Deixa o Tank ali atirando de novo, meu Deus. Não é possível, já deu a volta lá. Acelera bem, acelera. Acelera, acelera muito, acelera. Vocês têm que me matar aqui de novo, eu vou dar liberação, vou deixar a luz pra trás. E eu já tô com raiva já. E eu tô é bravo, porque o Alfa é bravo. Já morreu pro Tank hoje, Pestinovski. Tá esperando a nova atualização também, né, tropa? Eu falei pra você, galera, eu falei. Eu já suspeitava, tropa, que todo jogo é assim, né, galera? Todo jogo, agora tá lançando esse negócio de 4x4 PVP, né? Todos os jogos de tiro, galera, tá lançando esse novo modo de 4x4, né? Que é o 4x4 ali, Play vs Player, né, tropa? A própria trocação ali é como se fosse um CS, né? Contra o Squad. Todo jogo tá lançando esse modo de jogo, tropa. Então eu já esperava que o Leste fosse lançar esse modo de jogo também, tropa. E eu acredito que nesse modo, como eu falei pra vocês, é coisa de ali uma hora, no máximo, que vai ser, vai valer o servidor. Então, esse servidor vai ser a hora que você vai poder, eu acho, lançar, mandar, né, tropa, os luxos lá da fundação pra esse novo modo de jogo. Então você já vai começar o servidor ali com muito luxo, tropa. Com o luxo que você mandar pra lá, é o luxo que você vai começar. Então uma vez que você chega ali, faz a sua base, já uva o papel, partiu rapidão. Então, pra você fazer a sua base, o cara já chega te raidando. Que é o squad contra squad, né, tropa? Então é um modo de jogo muito legal, tropa. Muito bom mesmo. E não vai ter só ele, tropa. Então você que escolhe qual o modo que você quer jogar, pra quem gosta de jogar mais, é... Com mais adrenalina, né, tropa? Com mais emoção ali, que, né? Então é o servidor perfeito, né, tropa? Pra quem gosta de jogar com mais emoção, assim como o Alpha, né, bem? Aquela trocação insana ali, aquele raid insano, né, bem? Então vai ser um modo de jogo muito legal, né, galera? E tem aquele novo navio também, que vai vir, né? O navio vai ficar meio que naufragado ali, né, tropa? Vai ficar parado. É um navio normal, só que vai ficar parado, né? E vai ter o outro navio normal também, né, tropa? Antes de atualizar, galera, vocês já podem ver lá, né? No mapa tem lá, aquele negocinho amarelo lá, né? É assim como aquela ilha do acampamento, né, tropa? Aconteceu a mesma coisa. Então é por isso que eu falei pra vocês que ia atualizar o jogo, antes de saber que ia atualizar. Porque não tinha... Não era questão de saber, velho. Era questão de você pensar um pouco, né? Como na... Quando veio aquela base boost lá do acampamento, já mostrava o acampamento, só que você ia lá e não tinha nada. E aí depois que o jogo atualizou, aí veio aquele negócio da base boost lá, né, tropa? Do acampamento lá, né? Então como eu olhei no mapa esses tempos atrás, apareceu esse negocinho tipo um navio, né, tropa? Lá na água, no canto do mapa atrás da crude oil. Então eu imaginei, vai vir uma atualização. E vai ter alguma coisa aqui. E foi dito e feito, né, tropa? E esse do modo 4x4, não é questão que eu já sabia, galera. É questão que eu já suspeitava, porque todos os jogos tá lançando esse negócio de 4x4, esse negócio de PvP aí, né? Player versus player. O famoso modo CS, né, bem? Olha, eu raio de Zinkinsan, tropa. Olha isso. Esse cara aqui eu já raidei ele uma vez. Ele fez outra base, mano. Não é possível. Platin! Desista, Platinowski. Desista. E aqui nesse servidor, galera, nós vamos pegar medalha solo, tropa. Aqui nós vamos jogar um pouquinho mais sério. Mas, Alpha, mais sério do que isso, Alpha. Meu Deus, Alpha, socorro! Aí os Platinowski começam a quitar do servidor. Mas não precisa quitar, Platinowski. O Alpha pode ser raidado como qualquer outro. O Alpha pode morrer como qualquer outro. O Alpha pode trocar tiro e morrer pra você, Platinowski, do jeito que qualquer outro morre. Não precisa ficar com medo, bem. O Alpha tem a sorte. Muita sorte. Experiência também, né, tropa? Porque jogando só versus clã, você tem que criar estratégias, né, pra você jogar. Consegui um do xv até top aqui, ó. Topinho. Vamos só levar esse loot aqui pra base, né, tropa? O meio antes de começar a raidar a base grande, já quero achar esse explodir o meio logo. Pra achar dinâmico, né, galera? Começar a raidar essas bases grandes, né? Então é isso aí, tropa. Lembrando que se você não for se inscreve no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like. Tudo junto é nóis. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platin. All right. Perdeu sua base, os Platinowski? Perdeu, perdeu. Sous-titrage Société Radio-Canada